Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo e espero aqui com vocês também. E hoje nós vamos fazer um bolo nessa forma. Nós vamos fazer um bolo puma, tipo puma, é um bolo inglês. Ele vai ser sem lactose, porque nós vamos usar o suco de laranja. E aqui temos a farinha, eu estou com bastante farinha aqui, porque eu vou fazer dois bolos. Ai, pera um pouquinho que eu vou tossir. Estou pegando a resfriar, gente. Desculpa. Eu vou fazer dois bolos, um eu vou fazer com açúcar, o outro eu vou fazer é o mesmo bolo. Só que um eu vou fazer com açúcar e o outro eu vou fazer com adoçante. Então eu vou usar essas duas forminhas aqui, que é para ele ficar tipo puma. Então ele vai ser um sem lactose e o outro sem lactose e sem açúcar, né? Então para a gente comparar também o tamanho que vai ficar. E então nós vamos precisar de duas xícaras de farinha de trigo, que eu já estou com essa tigela aqui, que é para peneirar. Então, duas xícaras de 240 ml de farinha de trigo. Vamos usar aqui uma xícara de chá de açúcar. Vamos também precisar de meia xícara de amido de milho. O fermento, né? Uma colher de chá. Vamos precisar de um ovo. Sim, esse bolo vai um ovo. Vamos precisar de uma xícara de chá, de suco de laranja e duas colheres de óleo. Então eu vou mostrar aqui... Esse bolo que ele é muito rápido. Eu vou coar, não, é, eu vou peneirar, não vou coar não, vou peneirar. A farinha, com a farinha de trigo, vou peneirar o açúcar, tudo. Vou peneirar todas as farinhas. E depois vamos misturar o ovo, o suco e colocar na forma e assar. Muito simples. Essa forma vocês podem untar com manteiga e margarina, né? Margarina e farinha de trigo ou com amido também. E pode também colocar o óleo, se não tiver a margarina. Então eu vou aqui, eu vou colocar o forno... Vou esquentar meu forno. Por uns 15 minutos, que hoje também é um dia, tá um dia frio. E eu já volto com vocês. Tô aquecendo já o forno por 15 minutos pra ficar bem quentinho. A 175 graus. E vou deixar lá por 15 minutos. E aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar a... Eu vou passar pela peneira, ó. Os farináceos. Vou... Peneirar todo, que dá leveza ao bolo e tira esses gruminhos aqui, ó. Que fica. Não, fica essas coisinhas durinhas aqui. Já que a farinha que sobrou é para o outro bolo. Que eu vou fazer com adoçante. Que é a mesma receita, só vai mudar... Que eu vou substituir o açúcar pelo adoçante. Porque esse aqui é o açúcar branco, ó. Eu vou fazer minha massa aqui, que é só misturar tudo. Por último o fermento, que eu não vou colocar agora. E... Já volto com vocês. Já bati as massas, ó. Aqui é simples. É só vocês pegarem todos os ingredientes, misturar. E por último o fermento, que eu não vou fazer agora, ó. Esse aqui é de açúcar. Bom. Vou pôr o fermento. E vou misturar delicadamente. Ó. Ó, que massa bonita. E vou colocar aqui nessa forminha. Essa forminha, ela é... Eu não sei direito o tamanho dela. Mas ela é piedra, é média. Se é que existe dessas formas pequena, média e grande. Se existe essa daqui, é média. Ela não é nem muito pequena e nem muito grande. Então, está aqui. Agora eu vou colocar o de adoçante. Esse aqui é o de adoçante. Ai! Quase que eu esqueça do fermento, gente. Hum. De fermento, vamos bater. Esse aqui, eu coloquei o suco de laranja e coloquei também um pouquinho de essência de baunilha. Eu vou deixar a receitinha pra quem se interessar. Vamos fazer esse bolo. Esse aqui é sem a zero açúcar. Também sem lactose. Pode fazer de vários sabores. Se quiser, pode colocar limão. Pode fazer de limão. Pode fazer... Pode fazer... É... Ah, não. De coco. Eu vou fazer vários desses bolos aqui. Nessa forminha. Porque andaram falando que meus bolos estão iguais. E não é igual. São diferentes. Só os sabores que alteram, né? Cadê o meu chocolate? Não parece que ele vem falando pra nós. Ó. Os dois bolos estão praticamente iguais, né? Aí como eu vou saber qual é qual? Então eu vou pegar o que é de adoçante, ó. Eu vou colocar um pouquinho desse chocolate aqui. Dá pra fazer de chocolate. Ah, eu só vou jogar um pouquinho aqui. E pra mim ter certeza que esse aqui é o de adoçante. Porque eu não posso comer açúcar, né? Então... Então eu vou ter certeza que esse é o bolo feito com adoçante. Agora eu vou levar isso para assar. E vamos ver o que vai dar. Eu poderia também... Colocar um de cada lado e não esquecer qual que é, né? Agora eu vou pôr ele para assar uns... 35, 40 minutos. 40. Vamos ficar pronta. Eu mostro para vocês. Vamos rezar para que tudo dê certo. O bolo cresce. Fique lindo e maravilhoso. E já assou nos nossos bolinhos e ficou assim, ó. Esse é o de açúcar. Esse aqui é o sem açúcar. Ó. Um cresceu mais que o outro, mas não muito. Agora ele está muito quente. Vamos esperar um pouco para desenformar e vamos ver como é que vai ficar os dois. Para a gente experimentar juntos. E assim ficaram os nossos bolos em inglês. Eu vou cortar um pedaço. Vou cortar um pedaço desse, que esse aqui é de açúcar. Ainda está um pouquinho quente. Olha a textura desse bolo, gente. Olha que maravilha. Esse aqui é o de açúcar. Agora eu vou... E fica grande, hein, gente. Rende muito bem. Rende bastante. E agora eu vou cortar um pedacinho desses aqui para vocês verem. E aí, ó, aquele ali, ele cresce mais porque é feito com açúcar. O açúcar, ele deixa o bolo crescer mais. Esse aqui é o feito com adoçante. Também está muito bonito, só que ele está menor, ó. Ó, mas também está bem fofinho. É melhor que o comprado, gente. Dá para saber qual é qual porque está... Está... Um é menorzinho que o outro. Então, esse foi o nosso bolinho de hoje. Maravilhoso, lindo. Deixem aí um joinha lindo e maravilhoso para mim. Ou melhor para mim e para o nosso bolinho. Espero que vocês tenham gostado. Fui e tchau. Está filmando? Vou decortar. Ó, gente. Eu vou experimentar aqui para vocês o diet, ó. Eu... Ó, vou cortar assim, ó. Para falar o gostinho que tem, né? Hum... É bom. Não é... Não é... Como é que diz o... O gosto do comprado. É melhor. Entenderam? Amei. Fui. E quer dizer que eu vou fazer outra coisa. Então, pessoal. A intenção desse bolo é o seguinte. É... Como não tem... Dá para fazer sem açúcar, sem leite, né? A intenção é que as pessoas diabéticas que têm vontade de comer um bolinho diferente. Ah, ver outra pessoa comendo um bolo pulma. Então, dá para fazer em casa. Não fica igual, igual. Fica até melhor. Então, é... Mais uma inspiração, né? Para vocês não... As pessoas não passarem vontade. Porque eu sou diabética, eu sei como é que é. Então, eu faço os testes. Esse aqui está aprovado. Podem fazer, podem comer. E... 100%. Mesmo quem não pode consumir leite, pode consumir. Quem não pode comer o açúcar, também pode consumir. Espero que vocês gostem e façam mesmo. Façam sempre. Não passem vontade. Não passem vontade.